Eles voltam rápido e sempre atacando de uma vez. Nunca param de atacar, são os índios. Quem tem que ir? Ó, matando tudo, isso é o melhor. Eu, eu, isso é bem general. Aqui ó, só se eu adoro que eu, os caras colocaram propaganda no filme Guerra das Três, quer ver? Bem ali, é bem legal. Faremos, iremos atacar esses caras, iremos ensinar o motorzinho com os seus. Medio dentro, as pedras vermelhas. Como eles dizem, nós atacamos rápido. Demos, iremos dessa outra vez. Ó, tiro na porta, tá? Como eles dizem. Ó, tiro na porta. Ó, tá vendo? Vai lá, vamos acordar. A informação de outros filmes dentro dos filmes, tá vendo? Conseguiu vendo? Não, pera aí. É, eu tô fazendo propaganda. É, eles viram. Vê aqui ó, sabe, tá vendo? Um robô e o outro robô aqui. É, verdade. Fazer propaganda de outro filme. E no Guerra das Três, parece um cara de chapéu, um deles. Um, dois, três, quatro, um deles. Obrigado.